Passou o carnaval e chegou a hora de você fazer o que? Cuidar de você e cuidar da sua saúde. A Goa Assessoria Esportiva é uma empresa que presta serviços de treinamento de corrida de rua e treinamento muscular ao ar livre. Então temos 5 dias por semana de treinamento, tanto no período da manhã quanto no período da noite. Então para você que quer começar a cuidar da sua saúde, quer começar a fazer a corrida de rua, acesse nosso site goopersonal.com.br e venha fazer parte da nossa equipe.